Oi gente, olha a Angela Landa! Eu cheguei pra vocês. Vocês estão bem, seus cabras? Eu tô ótima, melhor em possível. E dessa vez eu tô no pole esportivo. Vou conversar com algumas pessoas que aqui estão. Como secretário de cultura, de esporte. Porque parece que hoje teve até o pessoal da secretaria de obra que eu já tava aqui envolvido pra realizar esse evento do pessoal da secretaria de cultura. Que é o samba na quebrada. É o samba rock de oz, né? E ó, juntou muita gente. Muita gente mesmo. Eu vi muita gente aqui conhecida do bairro. Muita família, muita criança. Um evento pra família. Isso é que é legal. E ó, eu queria dizer uma coisa pra vocês. Sabe quando o povo conquista seu direito, sua liberdade? Ó, aqui foi exatamente foi isso. O povo passa o dia todinho. Sem nenhuma briga, sem nenhuma confusão. Na maior paz. Olha, que coisa maravilhosa. Sem nenhum tipo de violência. E eu prefiro o secretário, vou cobrar pro secretário lá, pra ele trazer forró pra nós. porque os cabros nordestinos também querem dançar forró, não é verdade? E também divulgar a nossa cultura. Ó, gente. Eu adoro vocês. Não me deixem, não. Fiquem com Deus e se cuidem. Vocês já se inscreveram no meu canal, seus cabros? Ó, vou pegar vocês, hein? Tchau. Fiquem com Deus e se cuidem, seus cabros. Fiquem com Deus e se cuidem com Deus e se cuidem com Deus.